Como fazer, meus amigos, o Galo de Campina, cantar fora de casa? Cantar lá fora, no banho de sol. Como fazer isso? A alegria do Criador é, no banho de sol, também escutar o passarinho cantando, também escutar o passarinho dando notas, também escutar o passarinho dando as suas porradas aí. Então, como fazer isso? Uma maneira mais objetiva e assim o passarinho desempenhar mais canto. Bora lá, primeiro eu convido você a se inscrever em nosso canal. Você pode deixar o seu like, você pode deixar o seu dislike, comentar neste vídeo, fazer uma pergunta que a gente está respondendo posteriormente em outros vídeos. Galera, primeiro, entenda. O passarinho, dentro de casa, ele precisa se adaptar, que a gente chama de prego. A adaptação da ave é uma formação de prego. Formação de prego, para deixar mais claro, é o passarinho se habituar, se acostumar e entender que aquele território passa a pertencer a ele. Isso dentro de casa. Mas vem cá comigo. Lá fora, o passarinho também precisa disso. Porque eu vejo muita rapaziada aí questionando, fazendo pergunta. Nesse sentido aqui, o passarinho desempenha canto muito bem dentro de casa, desempenha canto com força dentro de casa. Só que no banho de sol desempenha pouco canto, às vezes nem um canto. Mas o amigo precisa entender que fora, o passarinho também precisa ter uma formação de prego. O passarinho precisa ter uma conquista de território. Não é só dentro de casa. Não é só dentro de casa não, meus amigos. Fora, do mesmo jeito. O passarinho precisa todos os dias, no banho de sol, estar sempre no mesmo local. Vai ter gente que vai chegar nesse vídeo, vai escutar esse aqui, vai dizer o meu canto em qualquer local. Bom, eu não estou falando aqui de galos de campina feito, porque o feito ele já canta em qualquer local mesmo. Eu estou falando aqui de galos de campina, meu amigo, que ainda, ainda não cantam aberto, ainda não despontam canto. Então existe uma diferença muito grande aí do pronto para o que está aprontando. Veja só, vou dar um exemplo aqui para você. Quando amanhece o dia, você que está me acompanhando já aqui no nosso canal, você vê aqui um galo desse lado aqui, aprendendo a cantar de frente para o professor aí. Olha, galera, de manhã, cedinho, ele veio para esse lado aqui. Já mostrei isso para vocês em vídeo. Ele ficou aqui, enquanto o professor dele estava na bica, ele estava aqui. Agora, de meio dia para tarde, ele já veio para cá. Ele já está aqui, muito bem à vontade, onde ele está aqui em cima de mim, certo? Qual é o interesse nisso? Qual é o interesse? Meu amigo, eu quero que ele fique adaptado, tanto lá como aqui. Lá, ele permanece na parte da manhã, por conta que no poste eu deixo, fica o azulão. Então ele só vai para lá quando o azulão entra para dentro. E a parte da tarde eu coloco ele aqui por conta da sombra. Qual é a finalidade? A finalidade é fazer esse passarinho aqui ter conquista de todo esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui, tanto desse lado, como o lado de lá, é fazer esse passarinho aí, ter na mente dele como um território que já pertence a ele. Então a primeira coisa que o Criador deve ter em mente para fazer o passarinho cantar fora de casa é fazer com que o passarinho se acostume, fazer com que o passarinho entenda que aquele território é e agora passou a ser dele. Passou a ser dele. Detalhe, se o seu passarinho ainda não abriu canto no banho de sol, nunca coloque ele no lado de fora, em lugares, em cima de porta, setor de porta. Nunca coloque eles assim, aqui é uma porta, nunca coloque ele aqui. Por quê? Porque ele pode sentir desejo de cantar em determinado momento, mas alguém vai passando ou alguém vai saindo. A porta é um local de entra e sai, de gato, de cachorro, de gente, de menino. Então, em determinado momento, possa surgir aí o desejo de o passarinho cantar e o seu passarinho vai ser interrompido. Gente, a pior coisa é que um pássaro pode sentir, é ser interrompido no momento que ele começou a querer. Olha, já é difícil o passarinho cantar, o passarinho já não quer cantar. Na hora que ele tem desejo de cantar, aí aparece alguém, ele corta aquele desejo, corta aquela cantada. Isso aí vai só adiando. E em determinados casos, os passarinhos, eles pegam trauma, certo? O que você vai fazer? No banho de sol, é meio-dia, eu não gosto muito de fazer vídeo meio-dia, mas chegou aqui uma hora vaga. No banho de sol, escolhe um lugar, local alto. Por que é que eu coloco na bica? Porque dentro de casa, os passarinhos estão um pouquinho mais baixos e aqui eu gosto de deixar ele em lugares altos. Rosinaldo, pendurado ou na parede? Galera, eu prefiro eles pendurados lá, mas eu também coloco eles na parede. Então você vai observando isso aí, você vai observando, vai observando. Passou aí 15, 20 dias de pendurado, o passarinho não se sentiu bem, você começou a ver o passarinho. Galera, você percebe logo o seguinte, como é que você vai perceber que o passarinho está se adaptando a ficar pendurado ou a ficar na parede? Quando você pega uma gaiola, como essa gaiola aqui, um exemplo que eu vou citar, como você pega uma gaiola dessa, você pega uma gaiola dessa daqui e você leva para determinado local, ou seja, pendurado na parede, esse galinho tanto faz eu colocar ele aqui na parede, como coloca ele pendurado, ele é a mesma coisa, porque eu já adaptei ele a isso. Então, como é que você vai perceber que o galo está se sentindo bem? Quando ele fica comportado, quando ele não fica apavorado. Quando você colocar o teu passarinho na parede, ou pendurado, e você perceber que ele está apavorado, ele naquele local, porque é assim, tem passarinho, que eu coloco naquela bica lá, ele fica apavorado. Um azulão, nos primeiros dias, ficou tão apavorado, que eu pensei que ele ia voar com gaiola e tudo. Desse jeito. Ficou apavorado, não gostou da bica. Depois ele foi se acostumando, foi se acostumando, mas eu não coloco ele lá. Eu coloco ele sempre no poste, e do lado de cá, onde está o campininha marrom, é na parede. Então você vai ver aí, se o seu passarinho vai ficar apavorado, se ficou apavorado, tire imediatamente. Banho de sol é lugar alto e não pode ser rente, ou por cima de uma porta. Digamos que essa porta aqui fosse fora, eu não poderia de jeito nenhum colocar aqui. Eu não poderia de jeito nenhum fazer isso, porque ia atrapalhar o desempenho. Alguém poderia sair ou entrar e atrapalhar o desempenho. Então esse é o caminho para o passarinho, ele abrir canto, cantoria aí no banho de sol. É você formar o prego. Primeiro, forma o prego desse passarinho. Todos os dias coloca para fora, bem cedinho. Todos os dias. No momento que ele estiver lá no banho de sol, chega e oferece um petisco. Estala o dedo para esse passarinho que ainda não abriu canto, se for um passarinho arisco. E é só esperar, galera. Não existe imagem, que é paciência. Alguns galos vão desempenhar canto muito mais rápido, e outros galos vão demorar mais. Mas você precisa fazer isso para entender, estudar e observar como é seu galo. Valeu? Forte abraço, fique com Deus. Não esquece de ativar o sininho, você que é inscrito, para receber o próximo conteúdo. Você que não é, eu peço para se inscrever no canal, compartilhar no grupo de WhatsApp. Valeu!